Ex-prisioneiro candidata Anba Sefi Suku Manutasi no continua competente em eleição Orgão Suku Ronde Daruac. Candidato Sefi Suku Manutasi, Hermane Gildo Soares de Araújo-Hateten, hakat Baronde Daruac, se compete com Sefi Suku 60, Manuela Caldas, no eleição Orgão Suku Ronde Daruac, se realiza Lorenz Sanulo Resentolo, fulano novembro, tinang-ném. Candidato Sefi Suku Manutasi, hau hetan votos confianza, hussi elitora xera, hot total votos, centu, 40, 417, atus hat Sanulo Resentolo, compara ho, hau, nea, kolega xera, nebem, kamihalo competição, inclui amnesef Suku 60, ni hetan votos confianza, atus ua hitunolo resenen, diifalihau nekolega balu, nyela tor, nyela prensi ya, atus ua hitunolo resenen, antaus irahela, hau ho, Sefi Suku 60, agora, hakat Baronde Daruac. Candidataan Bar Sefi Suku, laos atuhadaw poder, mwibê atusai atam bapovu, iha Suku nei. hau disidi, hau niamba, kandidatu, Sefi Suku, atus hervi, emohotus, hau kandidatu, ba, lai he intensaunida, atuhadaw poder, lai he intensaunida, atusai, ensa wuko nida, hodi, 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 hau ni kandidatu, hau ofreše, hau niamba, atusai hansan ata, iha, no toma responsabedad, iha, hodi, aasumiknari, iha, nebe, emohotudien, serbi, nohanai. Ida, nae, hau akara, kato, assumi, kargui, iha, kargui, hansan atan, kargui, hansan servidor, mais, filha, falibá, A confiança é que a gente tem o resultado. Nebe Elitor Siramay Husi, Aldeia Hatumeta Udu, Aldeia Bauhatilau, Aldeia Kanudu, Aldeia Raibut Udu. Husi Municipio Ainaru, Napoleão Xavier R. Teteli.